Siga a morte de uma mulher ocorrida ontem à noite que foi eletrocutada ao encostar em um poste ao lado de um ponto de ônibus no canteiro central da avenida Marquês de São Vicente. Fernanda Guimarães, de 46 anos, sofreu uma descarga elétrica. Ela morava no Jaraguá e tinha saído de casa por volta das seis e meia da noite para comemorar seu aniversário. Quando atravessou a avenida Marquês de São Vicente, na Zona Oeste, para pegar um ônibus, encostou em um poste de iluminação pública, tomou um choque e morreu no local. De acordo com um boletim de ocorrência, policiais militares passavam pela via quando viram uma mulher agarrada ao gradil e um poste metálico de iluminação. Ao se aproximarem, constataram que ela já estava morta. O caso está sendo investigado pelo 7º Distrito Policial na Lapa. O poste foi isolado com fitas e grades. Estava aqui e nós presenciamos a mocinha deitada lá. E a impressão que nós tínhamos é que ela tivesse tropeçado e batido com o rosto lá na grade. Mas só que ela ficou lá. É a impressão que nós tivemos que ela não conseguiu levantar e tirar o rosto dela da grade. Mas até então nós nunca imaginávamos a gravidade do que tinha acontecido com a moça lá. A Enel disse que mandou uma equipe ao local, mas que a responsabilidade é da empresa de iluminação pública da cidade, a Ilume. Esse não é o primeiro caso desse tipo. Em fevereiro de 2018, durante o desfile do Bloco de Carnaval Acadêmicos do Baixo Augusta, o estudante de Ciências e Tecnologias, Lucas Antônio Lacerda da Silva, morreu eletrocutado na esquina das ruas Consolação e Matias Aires, na região central. O laudo do Instituto de Criminalística, realizado após a morte do rapaz, apontou uma falha no isolamento de componentes elétricos e um fio desencapado de uma câmera de segurança instalada no poste. Até hoje, ninguém foi punido. E em 2020, o acidente mais recente. Um homem em situação de rua morreu eletrocutado durante um temporal. Kaique Moraes da Silva tinha 22 anos e faleceu no dia do seu aniversário. Ele sofreu uma descarga elétrica quando tentava se abrigar da chuva em um ponto de ônibus quando escorregou ao lado de um poste de iluminação pública na Avenida Rio Branco, região central da cidade. Naquele ano, segundo a Enel, o poste também era de responsabilidade da Ilume, o departamento de iluminação da Prefeitura de São Paulo. Em nota, a Ilume informou que o poste de responsabilidade do município foi submetido ainda durante a noite à medição dos técnicos e foi constatado que não havia situação de energização ou descarga elétrica. E lembrou que toda a fiação de iluminação pública no local é subterrânea. A coordenadoria ainda disse que realiza periodicamente medições para detectar problemas de descarga elétrica nos postes da Rede de Iluminação Municipal. E a mais recente, no poste da Avenida Marquês de São Vicente, local do acidente de ontem, ocorreu no início de fevereiro.